Pessoal, vamos falar sobre a indicação de nomes para o STJ, que é uma arma importante na mão de Bolsonaro este ano e que tem um significado muito importante se você entender exatamente o que significa isso. Essa notícia foi sugerida por P. Libertário, Dr. Siri e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, lembro a vocês que a parte de política eu estou falando exclusivamente lá no meu canal no Rumble. Vou deixar o link do vídeo de hoje em que eu vou falar sobre as pesquisas que saíram dando Bolsonaro na frente, mais um monte de informação sobre política, vai estar exclusivamente no meu canal do Rumble. Esse caso aqui tem até alguma ligação com política, eu não vou enganar não, mas é um caso muito mais administrativo no final das contas, mas mostra uma coisa extremamente importante, que é o que? O pessoal fala muito sobre a importância do STF. Realmente a gente percebeu ao longo desses quatro anos do governo Bolsonaro o quanto o STF pode influir num governo, basicamente proibindo o governo de fazer qualquer coisa ou ajudando a oposição, como a gente viu nesse caso aqui. Foi basicamente o que a gente viu esse ano. E daí ressaltou a importância de como é que é esse processo de transição, de indicação de ministros do STF. Mas é importante notar que esse processo não acontece só no STF, acontece na verdade em todo o judiciário brasileiro. O Bolsonaro vai ter a possibilidade de indicar mais de 70 desembargadores para vários tribunais por aí, inclusive agora tinha duas vagas que eram as mais importantes, que eram vagas no STJ. O STJ é a instância máxima da justiça brasileira antes do STF. O STJ julga os chamados recursos especiais, que são recursos sobre descumprimento de lei e esse tipo de coisa. Além disso, só tem os recursos extraordinários, que são aqueles que vão para o STF, porque implicam em descumprimento da Constituição. Então, o STF é um tribunal muito importante, decisões lá afetam muito a vida também. Um STJ contra o governo pode também prejudicar muito o governo. Então, essas duas vagas eram muito importantes. Bolsonaro já tinha alguns nomes em mente e acabou que a decisão foi pelo pessoal do STF. Então, repara como teve uma carga de deslocamento político lá no STF. Bolsonaro iria dar o cargo para Neibello, que é um juiz da... Ele fala aqui qual é a origem dele. É TRF1. TRF1 é São Paulo. No entanto, o Nunes Marques parece que não gostava dessa indicação, preferia outro. Ele articulou com André Mendonça e com o Toffoli e junto com o ministro Humberto Martins do STF mudaram esse nome para o outro indicado do Bolsonaro, que foi o Paulo Sérgio Domingues. Então, é uma vitória do Nunes Marques sobre o Gilmar Mendes. E repara como é que esse jogo de poder em Brasília é muito comum. Gente, uma vaga no STJ é ótimo para o juiz. Ele vai estar num cargo poderoso, quase no topo da carreira jurídica aqui do Brasil. E é um cargo vitalício. Ele pode ficar lá o resto da vida dele. Então, assim, é uma posição que é muito disputada nos bastidores lá. E aí, nessas horas, quem tem o poder é Bolsonaro. Bolsonaro que indica. Então, é aquele negócio. Se alguma outra pessoa espera ser indicada para lá, evidentemente que o Bolsonaro espera que essa pessoa sinalize de forma adequada. Em tese, esses cargos todos seriam preenchidos pela pessoa com maior capacidade técnica e coisa e tal. Na prática, isso é extremamente relativo, porque todo mundo tem uma capacidade técnica muito boa nessa área. O que vai fazer diferença mesmo é se a pessoa está disposta a atacar ou não o governo. É política, no final das contas, o que faz a diferença. Então, Bolsonaro colocou dois nomes. Esse do Paulo Sérgio Domingues foi, então, indicado pelo Nunes Marques. E o outro foi o Messode Azulay Neto, que foi indicado pelo Flávio Bolsonaro. Então, certamente, lá em Brasília tem uma briga muito grande com isso. Ainda tem um monte de cadeiras que o Bolsonaro precisa indicar, principalmente em tribunais mais abaixo, mas ainda é muita gente. Então, certamente, o Bolsonaro tem uma cartada muito boa para lidar com o Supremo Tribunal Federal justamente aí. Ou seja, espera-se que, se o pessoal bater muito no Bolsonaro, ele também tem o poder de segurar a caneta e só distribuir esses cargos conforme for o interesse dele. Isso é uma coisa positiva, no final das contas. E tem ainda todo o TRF-6, que vai ser nomeado agora. Eu acho um absurdo isso, eu já falei para vocês. Eles criaram toda uma nova justiça, criaram todo um novo tribunal lá em Minas Gerais, o TRF-6. Não precisava, já estava atendido por um outro TRF, enfim. Mas fizeram isso, então vai ter indicação agora dos desembargadores desse TRF. Há muitas vagas e coisa e tal. Então, realmente, alguma coisa positiva aqui, mostrando esse poder do Bolsonaro nisso daí. E isso é muito importante justamente porque o Supremo Tribunal Federal voltou ao trabalho e pretende colocar a pauta em dia. E tem um monte de pautas contra Bolsonaro que podem prejudicar o governo aí no final. Uma coisa que a gente já está vendo acontecer é justamente o STF dando liminar para os estados não precisarem pagar a dívida com a União em função do ICMS. A gente falou que isso ia acontecer, explicamos alguns dias atrás, quando os primeiros estados conseguiram isso, que foi Maranhão e Alagoas. Agora parece que São Paulo e Piauí já conseguiram também. Todos eles vão conseguir. É o plano do STF para minar o governo Bolsonaro com esse negócio dos combustíveis. Enfim, briga é briga. Vamos ver como é que a coisa caminha lá no STF e nas eleições em si. E justamente nas eleições em si é que a gente tem aí uma visão de que Bolsonaro está muito melhor do que as pessoas pensam, mas dá uma olhada no meu vídeo lá no Rumble para ver exatamente o que está acontecendo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.